Bom dia, bom dia mãe, acordamos com 6 milhões de seguidores, mãe, eee, 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 acordamos com 6 milhões, cara. Móvel, cabelo duro. Ô minha gente, ninguém me encontrou dessa, dessa parte aqui não, tô acabada, véi, olha isso, cabelo cheio de coisa de espreita, tão duro, tão duro que eu só quero tomar um banho, tirar essa maquiagem, e tirar esse negócio do cabelo, Jesus, ai que quem não para? Aí acordei a essa hora, e eu e o João dormindo, fazer almoço, né? Não, vou não, vou pedir, tenho essa capacidade agora não. Eu tô nesse estado aqui, eu queria fazer um ator, de tudo que aconteceu nesse casamento pra vocês, porque foi coisa, não, começando, eu vou só contar do perrengue da aliança. Tivemos um perrengue com a aliança de João, porque ele provou a aliança, e ele provou lá na rosa, tudo que a aliança entrou no dedo dele perfeito. Chegou no dia do casamento, a aliança não entrou, a aliança não deu. Ou ele inchou, eu não sei, inchou na hora, depois eu vou ver, ou engordou, mas inchou de um jeito, minha gente, o dedo dele não entrou de jeito nenhum, encheu, tava ficando vermelho. Aí eu falei, não, mentira, pelo amor de Deus. Aí ficou com a aliança pela metade, viu? Pois é, tava dando e agora não dá mais. Eu sei que eu botei um sutiã com uma alça e outra sem. Deixa eu pegar aqui o negócio. Minhas amigas falaram que tem que passar hidratação primeiro. Esse babado aqui. Tá duro, ó, pra aí, minha gente. Aí tá, aos pouquinhos eu vou atualizando vocês do casamento. Mas na atualização, entrou uma penetra no casamento, aí entrou uma penetra. Então, mas amanhã eu cheguei e me falei, Ari, tem uma penetra no teu casamento? Aí eu fui, Jesus, acho que não, é possível. Depois ela me falsifica as coisas lá e entra. Ela vai ter um monte de festa, Jesus. É, né, deixa ela viver a vidinha dela de penetra. Aí, quando eu peguei meu celular, que eu ouvi o babado rolando, né? Eita, Jesus. Fui perguntando da penetra. E é isso, já foi, né? Aí, outra coisa. Minha gente, eu tava doida pra dançar. Doida, doida, doida pra dançar. Ativar a skin dançarina. Mas o vestido, o meu vestido da festa me limitou muito. Meu Deus, meu Deus do que é isso. Me limitou muito. Porque ele era bem curto. Assim, quando eu descia, mostrava tudo. Aí, me limitou um pouquinho. Aí eu rasguei ele do lado, assim, cortei. Mas mesmo assim, não ficou tão bom, sabe? Mas, na próxima festa, eu já prendo aí com o vestido mole pra dançar de boa. E vou dizer a vocês, eu tava muito frustrada antes de entrar no casamento. Porque, na minha cabeça, não ia quase ninguém, assim, do pessoal que eu convidei. Não ia, na minha cabeça. Meus amigos, amigos de uma família, assim. O pessoal não ia querer ir. Aí eu digo, poxa, acho que vai ter bem pouquinha gente. Mas tudo vai ser lindo do mesmo jeito. Gente, quando foi na hora de eu entrar na igreja, não tava cabendo gente na igreja. Tinha um monte de gente fora. Foi misericórdia. O povo foi, viu? O povo foi e ainda foi mais gente. Tinha mais gente que eu não tinha visto, assim. Mas foi a coisa mais linda. Sério, coisa mais linda mesmo. Surreal. Quero todo dia aqui pra postar os detalhes pra vocês. Mostrar tudo. Decoração. Mostrar eu me arrumando depois quando eu me arrumei. Entrar na casamento. Não postei nada disso ainda, mas eu vou postar. Calma. Mas foi tudo lindo. Tudo que eu for lembrando, assim. Eu venho aqui falar pra vocês. Porque. E eu não bebi muito não, bebi. Mas não bebi muito não por causa de Jorge. Aí. Foi bem pouco. Foi de leve. Mas me diverti. Foi o João mais ainda. O João não tem limite pra festa não. Ele não tem limite. Quando eu ia procurar Jorge, eu tava indo lá nos instrumentos das bandas do palco. Mexendo em tudo. Não parava quieto. Ele aproveita a festa sem limites. E aí. Eu fico pensando em Jorge. Eu tava lá dormindo. Mas eu fico pensando em Jorge. Cadê Jorge? Cadê Jorge? Na vida da mãe, minha gente. Eu não consigo sossegar muito não. Aí. Eu acabo me prendendo um pouquinho. Mas eu curti. Eu fui pro palco. Danci em cima do palco. Danci com minhas amigas. Tava com muita saudade de dançar com minhas amigas. Danci com o João. Foi maravilhoso. Tava com minhas amigas.